Olá! A agência governamental supersecreta Prescott transforma meninas órfãs em assassinas mortais de sangue frio desde a infância. As alunas do diretor Hartman são soldadas perfeitas, sem sentimentos. Com exceção de sua melhor agente, a Agente 83, Megan. A garota sensível se interessa pela vida das adolescentes comuns, mas será que ela será capaz de se tornar uma delas? A Megan é uma agente modelo e a primeira do grupo a receber uma missão de verdade. Ela é enviada para Moscou. A garota lida perfeitamente com a tarefa de confiscar a mala secreta da pessoa designada sem chamar atenção. Enquanto cumpre as seguintes missões em diferentes cidades e países, a Megan observa não só os agentes do mundo do crime, mas também a vida cotidiana dos adolescentes, algo atraente e divertido. Mas inacessível para uma agente secreta. Distante do estilo de vida despreocupado das pessoas da sua idade, a curiosa Megan decide reunir informações sobre ela em quadrinhos e filmes para adolescentes. Assistir a comédias juvenis a faz sentir emoções, algo estritamente proibido em Prescott. O diretor Hartman reúne as meninas para definir um novo alvo. Victoria Knox, uma poderosa figura do submundo, apareceu no radar do governo. A garota com aparência inocente fornece armas para terroristas e é muito perigosa. A missão de deter a Knox e entregá-la a Prescott é dada pelo Hartman a agente 83, Megan. A agente 84 fica insatisfeita com a decisão do diretor. A ruiva temperamental tem ciúmes e ódio da Megan desde a infância e tenta comprometê-la na reunião. O diretor Hartman, ao ver uma revista feminina com a Megan, é duro com ela e diz que ela precisa focar na missão se ela quiser voltar sã e salva. Sem saber que está sendo seguida, a Victoria Knox vai para a Chechênia. A criminosa implacável e vingativa pretende acertar as contas com seus inimigos, que seus comparsas já capturaram. Porém, o encontro termina com uma surpresa. Com um saco na cabeça, a Megan a espera. A garota acaba facilmente com os bandidos armados e, momentos depois, a própria Knox é capturada. Elas voam bem alto. No entanto, a Megan também cai em uma armadilha. A Knox pegou uma arma e, mirando na agente, dispara impiedosamente. Para salvar a própria vida, a Megan decide abrir o gancho e cair de uma grande altura na água. A Victoria Knox é puxada para dentro do avião por um cabo. A criminosa sorri maliciosamente e entrega sua arma ao diretor Hartman, que percebe, preocupado, que a agente 83 não está com ela. O homem manda levar a Knox e tenta entrar em contato com a desaparecida Megan. Depois de chegar à margem do rio, a garota ouve as mensagens do Hartman, mas resolve não dar as suas coordenadas e voltar para a equipe, pois, de repente, outro pensamento lhe vem à cabeça. Sem hesitar, a garota joga o receptor na água. O Hartman, desapontado, informa à equipe que a agente 83 foi desativada. A animada Megan pretende começar sua nova vida emocionante através de um programa internacional de intercâmbio estudantil. A garota escolhe a simpática família Larson, de Newton, em um site e vai atrás deles. A família gentilmente recebe a convidada e dá para a menina um quarto separado e bem iluminado, em cuja parede está pendurado um pôster de boas-vindas desenhado à mão. Na noite do mesmo dia, a família faz seu primeiro jantar conjunto. A Penny e o Parker são receptivos com a Megan, mas a mal-humorada Liz não está muito contente e sai da mesa. No dia seguinte, a Megan vai para a escola pela primeira vez. No entanto, a garota não consegue ser como todo mundo. Depois de assistir muitos filmes adolescentes, a Megan escolhe uma roupa muito ousada, que a faz passar ridículo e correr risco de se tornar uma párea. Além disso, a Liz não quer interagir com ela. Ela dá a Megan roupas melhores e vai embora rapidamente para que elas não sejam vistas juntas. Segundo a tradição, o diretor deve apresentar a recém-chegada na Assembleia Geral. Nos bastidores, a Megan fala com um cara legal chamado Roger. Ele é o responsável pela iluminação da banda local. A ingênua Megan espera uma recepção amigável, mas o bondoso Roger a avisa antes de subir no palco. No palco, a Megan fica na pior situação para uma recém-chegada. Uma onda de hate de adolescentes implacáveis vem da plateia. A humilhação é interrompida pelo Cash, um popular cantor bonitão da banda local Emotaken, que aparece no palco. Dos bastidores, a Megan assiste com olhos fascinados enquanto seu salvador se apresenta. Já o Roger fica fascinado pela Megan. O cara sugere que eles sentem juntos na aula, retirando da cadeira os órgãos de um sapo dissecado. Os dois se entendem com facilidade e se dão bem, mas para a Megan isso não importa. Ela admira o belo Cash, e para conseguir fazer dupla com ele no próximo laboratório, ela entra secretamente na sala do professor à noite. Porém, antes do início da aula, a Megan briga pelo lugar ao lado do Cash com uma fã dele, a Cindy. O professor resolve o conflito e nomeia o rapaz como seu auxiliar de laboratório. Para acabar com sua oponente, a traiçoeira Cindy e sua amiga bolam um plano para envergonhar a Megan. Parecendo amigáveis, elas sugerem que a garota participe do concurso para ser mascote do time. A Megan fica em dúvida, pois segundo suas informações, só os perdedores usam a fantasia de mascote, mas as garotas garantem que assim a garota poderá se aproximar do belo Cash. Sem desconfiar da brincadeira, a determinada a Megan vai para os testes para o cargo de mascote do time. O juiz, sem olhar para seus truques acrobáticos perfeitos, dá à garota o cobiçado cargo. A vida adolescente despreocupada que a Megan desejava é repentinamente invadida por uma misteriosa van branca. A garota acredita que o Hardman a encontrou e a está vigiando. Os perseguidores pegam a Megan bem no ensaio da torcida, quando ela está entre seus colegas com a fantasia do mascote viking fazendo sua parte da apresentação. Três sequestradores mascarados entram em campo e atacam a garota, mas a agente especial facilmente dispersa os agressores e interroga um deles, arrancando a máscara de seu rosto. Os temores de Megan não se justificaram. Aquilo se tratava de um sequestro tradicional do mascote do time. A garota, confusa, vê que sua luta foi gravada e sai correndo do campo envergonhada. Enquanto isso, no escritório da agência Prescott, o Hardman interroga a Vitória Knox. O diretor a trata com gentileza e oferece a ela condições ideais de prisão caso a criminosa participe de um encontro e revele os detalhes de seus fornecedores de armas. Durante o interrogatório, a agente 84 aparece com uma mensagem com informações importantes para o Hardman. Antes que o diretor e a agente saiam pela porta, a astuta Knox pisca para a garota ruiva. Da próxima vez que chega às aulas, a Megan é saudada por seus colegas com aplausos estrondosos. A Liz explica à garota atordoada que seu vídeo já tem dezenas de milhares de visualizações na internet e que ela se tornou extremamente popular da noite para o dia. A Megan fica assustada com esse acontecimento, porque agora o Hardman poderá encontrá-la, mas a atenção do Cash a faz esquecer disso. O cara a convida para uma apresentação de sua banda. Envergonhada e encantada com a proposta, ela aceita. No entanto, a Liz também lhe diz outra coisa. A Megan chega cedo no local da apresentação do grupo e o Roger, chegando silenciosamente por trás, recebe alguns golpes profissionais dela. Ele não esconde que gosta da Megan, mas o momento a sós é interrompido pelo aparecimento da banda liderada pelo Cash. O bonitão pede para o Roger terminar de preparar o equipamento e leva a Megan com ele. O cara canta sua nova música melódica para a garota. Após o show, a dupla fica a sós e joga videogame. Aproveitando a oportunidade, o Cash tenta beijar a Megan, mas a garota não aceita a aproximação. Para amenizar o momento constrangedor, o cara convida a garota para uma festa na casa do Gush. A Megan, entusiasmada, promete ir, mas no caminho para casa, a ex-agente especial é encontrada pelos agentes do Hardman. Quando a garota recupera a consciência, ela está amarrada a uma cadeira em um galpão úmido e escuro. O diretor Hardman pretende fazer um interrogatório para descobrir para quem a Megan está trabalhando. O assistente, Pedro, traz um carrinho de instrumentos de tortura. O primeiro deles é uma injeção na coxa com o soro da verdade. Com a mente confusa, a garota conta ao Hardman sobre seus sentimentos. As lágrimas da Megan tocam até o coração do Severo Pedro, mas o Hardman continua inflexível e acusa a garota de deserção. A Megan entende que deve voltar e pede ao diretor que lhe dê tempo para cobrir seus rastros e inventar um motivo para ir embora. O homem concorda e a Megan, ainda atordoada pelo soro da verdade, é jogada na porta de casa. Ela é recebida pelo Parker e pela Liz. Esta última se surpreende com o estado da Megan e ainda mais com suas palavras certeiras. Ela diz que a Liz precisa tirar sua capa de sarcasmo e fazer amizades. Depois do comentário, a Megan desmaia. O Roger e a Megan almoçam juntos. A dupla conversa sobre a vida e o futuro. O rapaz compartilha que sonha em fazer uma faculdade, enquanto a Megan diz que curte o presente sem fazer planos para o futuro. O Roger elogia a Megan e, nesse momento, o Gush e o Cash aparecem. Ao ouvir o som familiar do violão, a Megan muda completamente. Percebendo isso, Roger encerra a conversa com tristeza e compreensão. Seguindo as ordens de sua mãe, a Liz vai para a festa na casa do Gush com a Megan. O Gush, com uma fantasia de viking, as recebe caindo da escada. Para esquecer essa visão, a Liz decide beber. Na multidão de adolescentes, a Megan procura o bonitão Cash, mas em vez disso, ela encontra a Agente Especial 84, que se apresenta como Heather. A garota a arrasta para o banheiro feminino, para uma conversa, na qual ela diz que o Hardman decidiu vigiá-la para garantir que ela cumpra o acordo. Enquanto procura pela Megan, a Liz entra em outro banheiro, onde encontra o Gush sentado sozinho. O cara se apresenta com seu nome verdadeiro, Bernard, e pede insistentemente para ela ficar, conversar e beber tequila. A princípio, a menina, por hábito, recusa e já está prestes a ir embora, quando se lembra das palavras da Megan na varanda de sua casa e resolver ficar. Roger chega na festa. Ele veio só para ver a Megan e tenta encontrá-la no meio da multidão. Ele a encontra com o grupo jogando beijos com baralho, no exato momento em que a garota beija o Cash. Chateado e sem ser notado, Roger vai embora na mesma hora. A Liz e a Megan voltam para casa às seis da manhã. Apesar do desenho vulgar em seu rosto, a Liz, pela primeira vez, sorri sincera e amigavelmente para a Megan, enquanto ouve a bronca de sua mãe. Um ônibus, dirigido por Hardman, chega para buscar a Megan. O homem diz à garota que veio buscá-la. Ele conta que, com a ajuda de um cúmplice desconhecido, a Vitória Knox escapou de Prescott e que a Megan está em perigo. Mas a menina não quer abrir mão de sua vida dos sonhos. A Liz acaba de começar a tratá-la normalmente. Roger se tornou seu melhor amigo e o cara mais legal da escola a convidou para o baile de formatura. O diretor Hardman não tem escolha a não ser aceitar essa decisão. Porém, ele avisa que não voltará para salvá-la e vai embora. No carro, a Megan e a Liz conversam sobre o que aconteceu. A loira conseguiu apagar o desenho do rosto, mas ainda está chateada com a amiga e diz que a Megan está agindo como uma personagem tonta de um filme adolescente. Neste momento, um carro preto encosta no carro delas, na estrada. Da janela lateral abaixada, aparece o cano de uma pistola. As meninas conseguem desviar das balas e a Megan toma o volante. Nesse ambiente tão tenso, a Megan tem que explicar rapidamente para a Liz que o perseguidor quer matá-la, que ela não é do Canadá, e sim de uma instituição secreta do governo, de onde fugiu, depois de simular sua morte. O carro dos criminosos não está muito atrás, e a perseguição leva as meninas a um beco sem saída em um ferro velho. Não há outra saída, a não ser bater no carro do perseguidor. Megan dá esse passo desesperado e pisa fundo no acelerador. O oponente faz o mesmo. Na curta reta, os carros se aproximam rapidamente, e a Liz, assustada com uma possível colisão, toma o volante da amiga e evita o impacto de frente. Depois de inspecionar o carro destruído, a Megan descobre que era a Heather. No hospital para onde ela levou a Liz ferida, a garota liga para o diretor Hardman e recebe informações surpreendentes dele. A Heather consta como morta desde que a Knox escapou e o Hardman não a encarregou de seguir a garota. A ex-agente especial 83 pede munição para se proteger, mas o diretor lembra a garota do acordo. Ele não pretende salvá-la. Confusa pelo que está acontecendo, a Megan se senta no corredor do hospital e vê o Roger saindo do quarto da Liz. A garota fica feliz em vê-lo, pois realmente precisa do apoio de um amigo. Porém, Roger se afasta friamente e diz que o Cash deve estar chegando em breve. A Megan entra no quarto da Liz. Ela está bem e escapou só com alguns hematomas. A conversa imediatamente se volta para a vida secreta da Megan e ela anuncia sua intenção de deixar os Larsons para a segurança deles. Mas a pequena loira na cama do hospital diz que não e convence a Megan a ficar com eles. Assim que a Liz recebe a alta do hospital, as meninas começam os preparativos para o baile. Elas se divertem experimentando os vestidos, os sapatos e as armas letais da Megan. As meninas chegam ao dia do baile completamente preparadas para o combate. No entanto, na festa, a Megan só pode ficar observando a diversão de seus colegas. O Cash, dizendo que logo sua banda se apresentará, se recusa a dançar com ela. Ao ver o Roger sozinho, a garota decide se aproximar dele, mas o cara não lhe dá essa oportunidade e adia a conversa. No entanto, a Megan vai atrás do Roger para pedir desculpas e admitir que deseja ficar com ele no futuro. A conversa dos dois é interrompida pela chegada da Heather. Ela e Roger foram juntos ao baile. A Megan fica chocada, mas não desiste e conta para Liz qual é o novo plano de ação. Reconquistar o garoto que está com a ruiva. A Heather aceita o desafio e as garotas começam a brigar, destruindo cadeiras, mesas e surpreendendo a todos com uma técnica de luta impecável. As meninas resolvem as coisas cheias de fúria. No calor da briga, as oponentes vão parar na cozinha. Com uma faca na mão, a Heather procura pela sua vítima, ao mesmo tempo em que fala sobre um acordo com Victoria Knox, que esse momento já deve estar na casa dos Larsons. Esta conversa é ouvida pela Liz, que está escondida, e no momento em que a Heather se aproxima da Megan por trás, a Liz a fere na perna com um espeto de cachorro quente afiado. Depois de neutralizar a adversária, as meninas vão para a casa, onde a Victoria Knox já está esperando pela Megan. A presunçosa a Knox cumprimenta a Megan tranquilamente, armada com um par de pistolas, e pede à garota para chamá-la de número um, assim como o diretor Hardman a chamava antes. Acontece que a Knox era uma agente da primeira turma da agência governamental Prescott. As revelações da criminosa são interrompidas por seu enorme comparsa, que traz a Liz, que estava escondida. Agora, toda a família está reunida, e a Knox pretende exterminá-los. A Megan faz uma última tentativa de salvação. Na mira de uma arma, ela fala para Knox que a bela loira não atende os requisitos da Prescott. A provocação funciona, e a Knox desafia a garota para um combate corpo a corpo. No entanto, não dá para esticar muito o tempo, e a Megan fica novamente na mira de uma arma. A garota está confusa e sem plano de ação, quando, de repente, o pequeno ninja Parker, que estava xeretando a munição de combate o tempo todo, joga uma granada de atordoamento. A sala se ilumina com uma luz reluzente, que se apaga na mesma hora junto com a eletricidade. No escuro, as agentes da Prescott entram na casa e desarmam os criminosos. O diretor Hardman voltou para capturar a Knox e ajudar a Megan. A garota o recebe com um forte abraço. O bondoso homem diz que a Megan pode ficar com os Larsons e servir como agente infiltrada, e dá à garota as chaves do veículo oficial, para que a Liz e a Megan possam ir ao baile. Mas a diversão já acabou. No salão em ruínas, a Megan encontra um pequeno grupo de colegas, e o Cash com seu único fã verdadeiro. Roger, enquanto isso, está indo para casa com seu pai, quando, de repente, um helicóptero pousa na frente deles na estrada. Saindo correndo do carro, o cara vê a Megan, que lhe confessa. O casal se beija e embarca no helicóptero, onde Bernard e Liz os aguardam. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Conte nos comentários, você trocaria uma vida de agente secreta por uma rotina comum de adolescente? Ou o contrário? Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhuma história interessante.